Tudo mais prático na sua cozinha com a linha Baixou de Cozinhas que são os módulos. Módulos especiais da show de cozinhas com fórmica por dentro, por fora, rodízios. Olha que beleza. Você vê um gaveteiro, você leva pra vários lugares na cozinha. Por quê? Show de cozinhas, tem que ser pensando em você. 15 anos só vendendo cozinhas, promoção de fim de semana, campeã e tá voltando. Desconto até 2 mil reais, 6% de desconto. De 2001 a 4,999. 12%. E acima de 5 mil, pega o parente, pega a soca, pega todo mundo e vem correndo 18%. Gente, muito bom esse desconto e tem preço na show de cozinhas em 7x sem juros. 7x sem juros, esse desconto promocional é por pouco tempo, limitado, vem correndo. E você tem aí cozinha toda esquina e saiga, 6 peças, 7 de 99. 7 de 99 é um excelente preço, quer mais ainda? Tem a Solari, né? Olha, vou mostrar pra você. Delano Solari, dentro de uma bela fábrica, 5 peças, 7 de 113, porta, com fórmica, diagonal e marfim. Show de cozinhas, você já sabe. São 40 montadores com radinho. Marcenaria própria. A gente tá preocupado no dia do atendimento. Marcenaria, 80% passa pela marcenaria, porque é prestação de serviço. E o Vendetor que vai fazer um projeto legal pra você. Já que você tá falando em projeto, posso, Léo? Vamos lá. Dá licença só um minutinho, interromper a compra de vocês. Já compraram, tão fechando, como é que é? Ainda não, vamos tentar fechar aqui. O que que tá faltando? A falta de a gente negociar ainda. O preço? Isso. Já chegou na condição de pagamento, não? Não, ainda não. Mas nós viemos pra fechar em 7 pagamentos. Quer dizer que vocês viram, 7 pagamentos sem juros, vão fechar em 7 vezes. Faz um preço bom pra eles, né? Vai chegar no moço, eu tenho certeza. Atendimento bom da show? Gostaram? Então tá joia. É isso aí, vem chorar você também, vem negociar. Show de cozinhas abertas, negociações. Você tem. Central da show, 66950399. Domingão Lapa. Pinheiros, o seguinte shopping, Casa Imóvel. Decor Center Miguel Estefano. Decor Center de Anchieta. Tem também em Telar, em Telago. Em Telar, Alicanduva. Lá, Centen. E em Lara BC. E vem correndo, quanto mais você compra? Menos você gasta. É, agora. Show.